Olá, eu sou a Patrícia Miller do Ateliê Casa de Pano, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta. A Dica de Sexta de hoje, a gente vai fazer o Crazy. Já tem bastante vídeo, bastante gente ensina, mas muita gente pergunta e tem várias formas de fazer. Eu vou fazer a forma que a gente vai criando os ângulos durante o trabalho e a gente vai trabalhar com retalhos, muitos retalhos. Então, aqui eu separei florais, tem florais em tons de rosa, vermelho, marrom e verde. Uma composição bem maluca mesmo, como diz o nome, pra que a gente entenda bem que a gente pode usar vários tecidos, várias composições pra trabalhar o Crazy. Então, primeiro eu vou escolher um tecido pra ser o centro e vou cortar ele cinco lados já em ângulos diferentes. Se for de quatro lados, vira uma cabana de toras. Ajeitando pra que fique com um centrinho, mais ou menos um quadradinho, um arredondado, que tenha pelo menos cinco pontos. Agora, eu vou pegar uma cor contrastante, posso pegar esse tom de verde e vou costurar num lado. Então, agora a gente vai pintar e vai cortar esse tecido conforme os ângulos que eu tenho do meu início. Então, eu vou cortar conforme esse ângulo e esse aqui. E agora, esse aqui, eu escolho o tamanho que eu quero. Posso fazer reto, posso fazer já com algum ângulo, posso fazer fininho, posso fazer largo, tanto faz. Aqui eu vou cortar um pouquinho e agora eu vou pro segundo lado desse meu centro. Então, eu vou costurar aqui e aí vou fazer num sentido horário, sentido anti-horário. Então, isso é legal a gente aproveitar esses paninhos que a gente tem. Então, aqui eu já vou cortar ele com um tamanho bem aleatório, bem como diz o nome, Crazy, que diz maluco, louco. Então, assim eu vou podendo limpar conforme o ângulo que eu já tinha. Se eu trabalho em cima da manta, como tem gente que faz o Crazy em cima da manta, não é errado. Mas eu tenho que cortar na tesoura e não posso acompanhar aquele ângulo. Eu vou fazendo ângulos novos. Então, é uma forma um pouco diferente de fazer. Vou costurar aqui. Se quiser, passando no ferro, senão pode ir vincando. Então, esse aqui eu vou deixar reto, vou deixar ele sem ângulo. Então, sempre colocando cores contrastantes, fazendo uma sequência, contrastando bem os tons. Depois, na próxima volta, a gente intercala pro outro lado, a cor que já usou de um lado, pra que a gente tenha uma harmonia nas cores. Agora aqui, vou colocar um bege clarinho. Então, aqui agora, por exemplo, eu tenho um ângulo comprido e eu quero fazer mais um ângulo aqui. Cortar mais uma parte de ângulo. Eu posso, simplesmente, fazer um corte a mais. Então, eu vou ter dois ângulos diferentes. Posso colocar o centro, novamente. Eu já tenho, praticamente, uma frente de bolsa. Aqui, acontece, por exemplo, eu fui fazendo e aqui foi ficando reto. Pra eu dar continuidade no crazy, eu teria que fazer mais um ângulo. Cortar um ângulo aqui, pra eu transformar essa parte reta em duas. Mas, como eu já vou começar a acertar pra que fique num retângulo, um quadrado, pra uma necessaire, pra uma bolsa, então, eu posso deixar essa parte já assim. Aproveitar essa parte reta. Então, aqui eu vou botar um pedaço que dê esse tamanho. Aqui eu vou botar um outro que vai encaixando, pra eu fechar o retângulo. Então, agora, nesse momento, que eu for limpando, eu tenho que manter essa linha reta. E aqui a gente tem, agora, já uma frente de bolsa, uma frente de necessaire, de mala, uma almofada, também, a gente pode fazer ela mais quadrada. Se quiser, pode colocar uma barra ao redor, ou, se não, simplesmente, o crazy. Espero que tenham curtido da nossa técnica de hoje. Curta as nossas redes sociais, inscreva-se aqui no canal do YouTube. E não esqueça de mandar a sua dúvida, suas perguntas, seus comentários aqui embaixo, no vídeo, pra gente fazer, na outra semana, o Papo de Petorqueira, na quarta-feira, respondendo todas essas perguntas. Um beijo, até semana que vem.